Microcampo Internacional, pra você que quer entrar em contato com o mundo da informática, acaba de comprar o seu equipamento, quer fazer um curso básico, vocês têm? Temos. Quero saber do mercado de informática como está. O mercado de informática está uma loucura, todo mundo procurando informática. Hoje, pra você trabalhar numa empresa boa, uma empresa de primeira linha, com certeza você precisa fazer um curso, e um curso que te dê uma capacitação profunda, não um curso simples. E olha, aqui você tem mais de 170 cursos, é isso mesmo? Nós trabalhamos com 170 cursos, quer dizer, qualquer nível que você esteja de informática, se você está começando, se você quer se aperfeiçoar, nós temos o curso adequado pra você. E a Microcampo Internacional é uma grande rede, são mais de 150 unidades, e só em São Paulo são 30 unidades. Eu quero que você conheça essa unidade que nós estamos, pra você ver, realmente, são salas com bastante gente, muito dinâmicas, uma pessoa que já entenda um pouco de informática, ela não sabe qual o melhor curso pra ela fazer. Como que vocês fazem essa avaliação? O procedimento é o seguinte, você vai ter uma entrevista técnica, né, com um coordenador técnico, e você também vai estar cuidando das suas habilidades humanas. Então nós temos um psicólogo que pode estar te ajudando a você descobrir os seus talentos. E isso é muito importante na hora que você quer realmente entrar nesse mercado. Tô vendo ali até que tá passando por uma análise, um bate-papo, os cursos ali atrás também, que você falou que é de hardware, os que mais saem hoje, quais são? Esse curso de hardware tá saindo muito, é um curso de montagem de micro, configuração. Nós temos também o curso de web design, que hoje no mercado a gente não consegue preencher nem 10% das vagas que existem no mercado. Então é uma demanda muito forte, né, pros cursos de web design. E eu quero mostrar um pouquinho o material didático, se me ajuda aqui. A importância de quando você faz um curso com a qualidade aqui da microcamp, por exemplo, esse de web design, quantos livros desses são? Nós trabalhamos com 10 livros e o último módulo desse curso é você montar teu site e colocar no ar. É o teu selo de garantia de que você é um profissional na área de web. Eu fiz questão de mostrar o material didático pra você entender a qualidade dos cursos que a microcamp oferece. Vai passeando um pouco mais aqui com a escola pra gente ir conversando. A partir de que idade podem ser feitos os cursos aqui? Claudia, a partir dos 10 anos, ou cursando a quinta série, você já tem um curso que você pode estar cursando. E detalhe, eu vi ali uma senhora que você me falou que é a dona Ana, o pessoal mais velho também que tá comprando computador agora. Você que tá em casa e está na hora realmente de entrar em contato com o seu computador, mesmo que seja aquele básico, especial, você pode ligando pra cá. E sabe o preço? Vira pra mim, vira pra mim. É muito mais barato do que você imagina. Com todo esse material didático, com toda essa qualidade que você tem aqui, não pode perder tempo. Office 2000, Web Design, o curso básico, venha pra cá. Tem muito mais, não dá tempo da gente explicar tudo. É uma super estrutura pra você realmente contar com toda essa qualidade na hora de ter um curso de informática, certo? Ligue para 0800-7700444. De segunda a sexta das 8h às 21h, sábado das 8h às 20h. O curso que você quiser individual tem, você quer curso de domingo tem. A partir de um curso de um só dia, vocês também tem, não é isso? Eu também. Do jeito que você precisa aprender informática, você tem aqui, venha pra cá.